Minha promessa atende Te amo e quero amar Cada vez mais Não deixes de escutar Senhor meus ais Juro seguir teus passos Como um cristão E de pôr em teus braços Meu coração Eu te amo e quero amar Cada vez mais Não deixes de escutar Senhor meus ais Eu te amo e quero amar Cada vez mais Não deixes de escutar Senhor meus ais